Foi um ano satisfatório, eu acho que a primeira coisa a destacar realmente é a mudança que foi feita. Casa nova, ampla, ela inspira uma tranquilidade quando a gente entra aqui. Os alunos também, a gente percebeu que vieram com ânimo novo. Os cadeirantes, que nunca conseguiram se deslocar no prédio antigo, aqui eles se deslocam, eles vão ao banheiro, eles vão para a merenda, vão pelos corredores, crianças cadeirantes que nunca tiveram essa independência. E agora a gente está observando que eles estão mostrando essa potencialidade. Outro ponto que eu quero destacar é do grupo que a gente conseguiu formar aqui na PAI. É um grupo batalhador que trabalha. Nós temos na área da assistência social a Jéssica. Na parte da psicologia nós temos a Andressa. Fono tem a Maquele. Físio, a Rúbia. E a Fernanda também esse ano veio agregar, junto com o meu trabalho mais específico do pedagógico, que ela trabalha mais diretamente com as professoras, que eu acho que valeu a pena, funcionou. A gente viu que o trabalho ficou bem organizado, fluiu de uma maneira boa. Então, analisando isso, são aspectos que a gente já vai levar para 2019. Nós só vamos seguir o que a gente está fazendo. Eu acho assim, fazendo essa avaliação, eu já faço 16 anos que eu estou aqui na PAI. Eu me lembro da dificuldade que a gente tinha para pagar o salário dos funcionários. dificuldade do transporte, até não tinha tanta procura, né? Então, hoje é um momento assim. Os salários estão em dia, a entidade está organizada em termos financeiros, né? Enfim, está tranquila. Em termos de profissionais também, eu acho assim, o pessoal todo aqui é nota 10, como eu já destaquei. Nós temos os carros para o transporte, e sem falar nesse prédio. A PAI de Lagoa Vermelha só tende a crescer. É modelo no Estado? Eu acredito que sim. Sou suspeita em falar, mas eu acredito assim, que a PAI de Lagoa Vermelha deu um salto muito importante depois que ela foi administrada como empresa, quando ela passou a ser administrada como empresa. É importante o amor, a dedicação, mas nós temos que também ver a PAI como uma empresa, né? E os atendimentos também devem ser realizados a partir de técnicas, né? O professor tem que conhecer, ele tem que estudar, ele tem que se formar para poder atender o aluno de forma correta. Na condição de diretora e de coordenadora da PAI de Lagoa Vermelha, o que espera para 2019? Eu assim, que a gente continue podendo fazer esse trabalho que a gente fez, de aumentar algum serviço também, né? Mas a gente já está com o programa do pré-escolar também com autorização, né? Já foi solicitado no Conselho Municipal de Educação. Então, ano que vem é um programa a mais que a PAI vai oferecer. A educação infantil, são daquelas crianças de 4 a 5 anos e 11 meses. Então, a gente já vai divulgar isso bastante, fazer um chamamento. As famílias que têm crianças com um comprometimento mais sério, né? Tanto motora como cognitiva, que nos procurem, que a gente já está oferecendo esse atendimento. E aí E aí O que é o que é o que é?